Alô Pneus, revendedor Bridgestone, Firestone e Moura apresenta Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make, G3 Telecom A estrutura para a Micarina Meio Norte já começou a ser montada na Avenida Raul Lopes As equipes trabalham em ritmo acelerado, parte da estrutura dos camarotes já está pronta No final da manhã, ocorreu uma visita técnica ao local das Forças de Segurança do Estado Além de ser um dos mais importantes eventos do país, a Micarina é também extremamente segura Todo o entorno, onde sabemos que a população coloca ali os seus carros estacionados Onde ela se desloca a pé, vamos proporcionar o máximo de segurança para o Folião poder desfrutar desse grande evento do calendário piauiense A gente tem mais de 300 homens privados da Corisco Segurança Com coordenação do Evan, nosso parceiro Fora isso, tem um centro integrado, com todo o policiamento dando apoio total para a gente fora E também dentro do evento, para passar a segurança quando terminar os blocos O pessoal precisa subir a pé para subir na arena, também com policiamento, nas redondezas, nas ruas Então, pode vir que tem muita segurança Polícia Militar, Guarda Municipal, S-Trans, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Segurança Pública juntos Já é uma determinação do secretário de segurança, o apoio operacional em grandes eventos culturais E inclusive aqui estaremos trazendo o centro integrado de segurança pública Para que toda a integração de todas as forças de segurança dê a melhor sensação E para que todo mundo possa brincar na melhor tranquilidade possível O plano de segurança para a Micarina Meio Norte é completo Todas as áreas da Avenida Raul Lopes vão ser monitoradas Mais de 2 mil homens vão trabalhar na segurança da Micarina Meio Norte em 2023 O policiamento vai ser feito a pé, motorizado Vai ocorrer um policiamento fluvial no Rio Poti A utilização da cavalaria e ainda o helicóptero da Polícia Militar Isso sem falar nos seguranças privados da própria Micarina Que atuam de forma mais intensa dentro do evento Todos os arredores da Micarina Meio Norte vão ser monitorados pela Polícia Militar Estaremos com os agentes posicionados desde cedo, bem antes do evento Para que todos os foliões possam fluir com tranquilidade Nosso trabalho vai ser desde a parte preventiva Fiscalizando se as instalações estão de acordo com as normas Saídas de emergência, iluminação, preventivos para o evento E depois continua também com a parte de prevenção e combate a incêndio lá de fora Nós vamos ter equipes do Corpo Bombeiro Para no caso de algum incêndio a gente fazer a extinção dos incêndios Também vamos trabalhar com a ambulância para ajudar Em caso de emergências a gente fazer o socorro das pessoas A guarda vai estar participando da Micarina Ajudando nos pontos de apoio onde esse trânsito vai estar atuando Vai dando suporte e segurança para o pessoal desse trânsito que está trabalhando E também todo o entorno com relação ao estacionamento de veículos Os policiais percorreram parte da Avenida Raul Lopes Para a visualização do plano no mundo real Segurança dentro e fora A gente conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública Aqui vai ser feito um QG de toda a segurança De todos os órgãos que se diz respeito à segurança e também a trânsito Alô Pneus! Revendedor Bridgestone, Firestone e Moura apresenta Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make G3 Telecom